Estamos de volta com o programa da comunidade Você que tem do outro lado para o que você tá fazendo Que eu tenho uma dica de moda pra dar pra você Já imaginou ter os looks das celebridades E pagando muito pouco Então venha conferir os catálogos Hiroshima As coleções estão lindas E com preços incríveis Olha só, por exemplo Esse look que você tá vendo aí da Nayane Lindo, vestido preto Base que você pode implementar nos acessórios O brinco dela também é Hiroshima Olha só que show de brinco E esse branco em cima assim do peito Dá uma disfarçada e fica muito legal E ela pode combinar com um sapato colorido Colocar um sapato coral, um sapato vermelho Tudo cai bem e tudo fica lindo nesse vestido Hiroshima E olha só esse meu vestido aqui, olha Eu adorei Ele é bem discreto Na frente tem uma aberturinha Só pra dar aquele charme de banguinha É legal também pra poder ir pra um café da tarde No final do expediente Serve até pra trabalhar Porque com os vestidos de Hiroshima Tudo dá certo em qualquer momento Em qualquer ocasião E eu também, olha Abusei desse brinco Esse brinco também é Hiroshima Como eu já tô com muita estampa Coloquei só um brinco douradinho Pra dar aquele toque final E aquele toque de elegância Aproveita ainda pra aumentar sua renda Sendo uma revendedora Os catálogos são grátis E você ganha 20% de desconto Em todos os produtos que vender Peça já os seus catálogos pelo telefone 92 3232 4570 Ou pelo site Hiroshima.com.br Hiroshima Uma relação de respeito Com você 12 horas e 34 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Olha só A gente vai trazer o destaque pra você Na noite deste domingo Um homem morreu Depois de bater o carro Na traseira de um ônibus Na ponte jornalista Felipe Dau É a ponte Rio Negro Quem vai trazer os detalhes Pra gente aqui na tela É o Alisson Mota Pois é, Márcia O acidente foi na noite Desse domingo Aqui na ponte jornalista Felipe Dau Também conhecida como Ponte Rio Negro Antônio Lemos de Lima Dirigia o carro dele No sentido Manaus-Iranduba Quando atingiu A traseira de um ônibus Segundo outros motoristas E pedestres Que passavam pela área Na hora do acidente Assim que eles ouviram O barulho da colisão Correram para socorrer Antônio Que ficou preso Nas ferragens O corpo de bombeiros Foi acionado Mas quando chegaram A vítima já estava morta E tinha sido retirada Pela população O motorista do ônibus Permaneceu no local do acidente Mas foi afastado Para evitar desentendimentos Com a família de Antônio Que estava muito abalada O trânsito no local do acidente Foi controlado E não teve nenhum engarrafamento Eu volto com você ao estúdio Obrigada, Alisson Mota A gente vai trazer mais notícias de trânsito Infelizmente você que está acompanhando O programa da comunidade Não obedeceu as leis de trânsito Não ficou atento à distância Não ficou atento à quilometragem Não ficou atento a todas as obrigações Que a gente sabe Quem é condutor sabe Acontece acidente Infelizmente A gente vai trazer mais um destaque de trânsito Aí do fim de semana Acidente de trânsito envolvendo Um micro-ônibus e um caminhão E deixou três feridos No fim de semana Foi na zona norte de Manaus Vamos acompanhar O micro-ônibus fazia rota para uma empresa de transporte Quando foi fechado por um carro de passeio E colidiu com a traseira de um caminhão Que estava estacionado mais à frente do semáforo Batendo ainda no muro de uma loja 14 pessoas estavam no veículo O corpo de bombeiros informou Que o motorista ficou preso nas ferragens Foi retirado pela equipe de resgate E levado ao hospital João Lúcio Com uma fratura na perna Duas outras pessoas ficaram feridas E foram atendidas pelo SAMU Todos passam bem Nossa Senhora Olha só Você que está acompanhando o programa da comunidade A gente está trazendo aí mais esse destaque de trânsito E principalmente Tem que ter cuidado no trânsito Porque a desatenção do trânsito A falta de atenção do trânsito Causa acidentes Acidentes como o que a gente trouxe ainda há pouco Com uma vítima fatal lá da estrada Da Ponte Rio Negro Esse acidente que a gente está trazendo aí Para você E tem mais um Dessa vez lá em Novo Airão Um soldado da Polícia Militar Morreu Depois do acidente Novo Airão Que é a cidade da região metropolitana de Manaus Ele ainda chegou a ser atendido Socorrido Mas não resistiu Quem traz os detalhes para a gente É o Bruno Fonseca Bruno Daniel Rodrigues Guimarães Filho de 32 anos Era soldado da Polícia Militar do Amazonas Ele servia na companhia de operações especiais Há seis anos Há três meses Estava trabalhando em Novo Airão Foi por volta das 8h45 da noite Que o soldado trafegava na moto dele Na avenida principal de Novo Airão Foi aí que ele colidiu com uma picape E foi lançado sobre o carro Ele chegou a ser socorrido E encaminhado para o hospital da cidade Mas já chegou com morte cerebral Já deu entrada já com a morte cerebral Já no hospital de Novo Airão Já estava se preparando para Possivelmente ele ser conduzido para o João Lúcio Aqui em Manaus Mas ele não veio a superar Ele sucumbi aí na Deu a sua morte aí O motorista da picape foi detido depois da colisão E levado para a delegacia do município As circunstâncias do acidente de trânsito Vão ser investigadas pela polícia civil Era tudo Ele era o nosso irmão Assim, o caçula Uma tristeza tão grande Sem palavras para explicar nada Que Deus conforte o coração da gente Nossa, uma tristeza, viu gente Uma tristeza, infelizmente Mas o trânsito é assim O trânsito mata mais do que a Segunda Guerra Mundial Só para vocês terem uma ideia E infelizmente a imprudência de outras pessoas Acaba tirando a vida de gente correta Honesta E que está aí na luta diária Para poder sobreviver nesse mundo Aí você perde a vida no trânsito Depois de ter uma profissão tão perigosa Quanto a de policial, né É uma tristeza Doze horas e trinta e nove minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos lá ver quem é que vai ficar doce A gente está com a nossa ligação lá do Campo Dourado E não diga alô, diga bolo da vovó Tereza Eu quero só ver se você vai ficar doce, hein Atenção, alô Bolo da vovó Tereza Tá bom Agora você está doce Quem é que está falando? É o Jean do nosso lado Jean, tudo bom, Jean? Tá ótimo Um grande beijo para você e para toda a família Que está acompanhando o programa da comunidade, tá bom? Igualmente Fala com a produção, não desliga não Tem que vir buscar hoje até às cinco horas da tarde, tá bom? Tá ótimo Um grande beijo para todos vocês A gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade Você que está aí do outro lado, um grande beijo Mas amanhã tem mais, viu?